Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou dar uma dica muito importante, que facilitou a minha vida e muito mais a das clientes. Então, fica aqui comigo até o final, e se ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve logo aqui embaixo, ativa o sininho de notificações para sempre receber os vídeos que forem saindo, e não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. E vamos lá! Sua cliente chega no salão e quer fazer uma esmaltação, tradicional ou em gel, e vê aquele monte de esmaltes, de cores e marcas diferentes, e não sabe como vai ficar a cor na mão dela, e se a cor do vidro realmente é a mesma que fica na unha. E aí? Ela demora um tempão para se decidir, não é mesmo? Então pessoal, eu vim trazer uma dica barata, fácil e muito prática, um mostruário de esmaltes. Tem de vários formatos, tem quadrado, estileto, amendoado e fica desta forma. Você pode fazer um só para esmalte em gel, e um só para esmaltes normais. E vem assim pessoal, vários desses em um saquinho. Aqui é o ferrinho onde predemos. É bem prático e bem fácil de abrir e fechar. Agora, vamos ver como eu faço a esmaltação em gel aqui. Primeiro, eu gosto de tirar esse brilho e fazer ranhuras para fixar bem o produto. Então, venho passando a lixa e deixando bem fosco. Não precisa fazer força. Posso fazer isso também com a broca mandril, que eu acho bem mais rápido. Pronto, já retirei o brilho, agora eu vou tirar bem o pozinho. E para esmaltação, vou usar esse esmalte em gel aqui vermelho, da D&Z. Aqui diz número 328. É uma cor muito bonita. Venho com a primeira camadinha de esmalte. Gosto de fazer camadas finas. Passo por tudo e em todos os cantinhos. Depois, levo para a cabine por 30 segundos. Depois, vou para a segunda camada. E passo por toda a unha novamente. E todos os cantinhos. E retorno para a cabine pelo tempo de cura total do esmalte em gel. Por um minuto. Saindo da cabine, eu gosto de passar uma camadinha de top coat. Para selar bem o esmalte e não descascar. Passo uma camadinha por toda a superfície. E levo para a cabine por um minuto. E esse é o resultado, pessoal. Olha como fica lindo. Se achar que a pontinha ficou um pouco feia, sobe com a lixa e dá uma acertadinha. Depois, só retirar o pozinho. Depois, eu venho com esse marcador aqui. Ele tem dois lados. Eu gosto do lado mais fininho. E aqui, eu vou escrever a marca do esmalte e a numeração dele. Isso vai facilitar muito na hora de procurar. Aí, é só encaixar no ferrinho e pronto. Olha como facilita muito a escolha da cliente. Ela vê a cor que acha bonita e coloca no dedo. Fica super real. Dá para ter uma ótima ideia de como vai ficar a cor na mão dela. E você pode ver com várias cores do mostruário. Eu gosto de deixar no mostruário também umas ideias básicas de decoração. Como brilho, francesinha, com folha de ouro. E dessa forma, dá para ver como fica com a decoração. Escolhe uma cor. Depois, coloca a decoração por cima. E pronto. Bem legal, não é, pessoal? Tenho certeza que este mostruário vai te ajudar muito, assim como me ajudou. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam e se vocês já usam esse mostruário ou não. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. Beijos e até o próximo vídeo, pessoal! Tchau!